O homem que atirou nele acabou de ser pego. Pastor, eu tô pronto a perdoar, pastor. Eu quero me tornar uma nova criatura. Pois é, irmã Edivaldo. Eu acredito que logo, logo você vai estar de posse de vitória, dando o seu testemunho. Se a vontade de Deus não fosse usar a sua vida pra que outras vidas viessem se converter, eu acredito que nem aqui você estaria. Mas se tudo isso aconteceu, é pra que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se não fosse isso, talvez você não estivesse hoje servindo a Jesus. É ou não é, meu irmão? É verdade. Você vai sair dessa, eu acredito nisso. É o nome de Jesus. Tá bem? Me perdoe, meu amigo, por tudo que eu tentei fazer na sua vida. Não era eu não. Era o inimigo me usando. Você vive o testemunho pra gente dar na igreja. Verdade. Aí a prova de que a gente não tem amigo, o nosso verdadeiro amigo é Jesus. Verdade. Depois que eu conheci Jesus, eu tô pronto a perdoar até aquele que me atingiu. Eu creio. Oi, rapaz, Senhor. Rapaz, Senhor. Tudo bom? E aí, como é que você tá? Tô bem. Tô só esperando o momento que Deus vai me abençoar pra que eu me levante dessa cadeira e peça a minha esposa em casamento. Em nome de Jesus, logo, logo você tá de pé. Aleluia. Eu creio, meu irmão. Eu creio. Pastor! Eu tenho uma ótima notícia. Obrigada. Chega de notícia ruim. Fica de pé, por favor. Amém. 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 Eu quero você aí, varão de pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus operou o milagre. Se alguém tem algo contra esse relacionamento, seja falado agora ou caro-se para cima. Partiu? Eu acho que eu não tenho nada a ver. Mas eu tenho a ver. 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 Eu vou te declarar o marido e a mulher. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou até esse exato momento. Obrigado a você que entendeu o que a série, veja como termina essa história, quis passar para você, que você entenda que nesse mundo nem todos que se dissem seu amigo de fato são amigo de verdade, só Jesus. Foi o único que foi capaz de suportar uma cruz, morreu pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Vem a luz. Amém. 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 Amém.